Nesse ano foi um ano de muitas férias, só que o contrato de bandas foi dar mais de R$ 200 mil. Estive lá na hospitalização de resumir, hoje, no ente, medidarnitazol, faltando, com remédio mágico. Semana retrasada, só estou de perona. Fui na farmácia do município da Secretaria de Saúde, com as fotos, convido aos mais velhadores, quem quiser ir lá. Está faltando, basicamente, tudo. Tudo, as práticas de informacion, a quem quiser ver, estão dizendo que acorde ele na porta, que tem acesso, tem visão. Está faltando tudo. Me pergunto, é importante festa, é bom, é importante uma festa. É importante para a alimentação de comércio, os bairros, a gestão de engenharia, o salão de beleza, o salão de roupas, é importante. Mas o primordial, a base de uma administração, de um município, é a saúde, educação e segurança do outro. E a gente viu descaso a nossa saúde.